Oi, tudo bem? Hoje estou aqui para te falar do Imune 19, um multivitamínico desenvolvido com micro e macronutrientes para promover o aumento da imunidade. Muita gente tem procurado mais sobre esse produto, mas tem dúvidas na hora de comprar. Por isso, estamos hoje te apresentando um pouco mais dele. Porém, fica até o final desse vídeo, pois queremos te fazer um alerta muito importante de algo que vem ocorrendo frequentemente e você precisa estar preparado para não cair em golpes. Vamos deixar o link do fabricante original aqui na descrição, para você comprar do fornecedor correto e ter mais segurança na hora da sua compra. Para quem não conhece, o Imune 19 é um multivitamínico desenvolvido com micro e macronutrientes para promover o aumento da imunidade. Fabricado com os principais componentes que no dia a dia temos um maior desgaste pela correria, falta de uma alimentação adequada e estresse. O papel principal do Imune 19 é aumentar a imunidade promovendo evitando a fadiga, cansaço, falta de libido, melhorando o aspecto físico, mental e performance em geral. Ele também ajuda no distúrbio de sono, na queda de cabelos, na pele ressacada, infecções e doenças simples do dia a dia. O Imune 19 são cápsulas que podem te ajudar a manter seu corpo mais saudável diariamente. Além disso, o suplemento ajuda em aspectos como ansiedade e estresse, falta de apetite sexual e má alimentação. Quem já usou o Imune 19, recomenda, inclusive você pode olhar os depoimentos de alguns usuários no próprio site original. Sobre aquele alerta que eu te falei no início do vídeo, é o seguinte. Muitas pessoas têm comprado o Imune 19 de um fornecedor pirata. Isso porque as pessoas não sendo orientadas corretamente sobre qual é o site do fabricante. Por isso, para te ajudar, deixamos o site original aqui embaixo. Você pode dar uma olhadinha com mais segurança e com isso se sentir seguro para comprar o Imune 19. Se você tiver dúvidas, pode deixar aqui nos comentários que vamos te respondendo conforme surgirem dúvidas. Espero que possamos ter te ajudado a tirar dúvidas sobre o Imune 19. Não se esqueça de se inscrever no canal. Até mais!